Mais uma vez tentando galera, vamos ver se a gente consegue passar de The Minds Vamos ver se a gente consegue passar do Grumble que tá sendo o meu maior desafio no momento Eu ainda não decorei em 100% o mapa, então isso tá se tornando um pouco perigoso, dificultoso Nossa, olha que bota a porta, vou fazer logo assim Nossa, isso aqui é muito bom, isso aqui foi muito bom Vamos ver se tem alguma coisa aqui, isso aqui não tem Aqui não tem, aqui não tem, mas aqui tem Olha, um isqueiro, boa Vamos continuando aqui galera, e como eu falei pra vocês O Grumble tá sendo o meu maior desafio atualmente O bichinho é difícil de ser derrotado Por quê? Porque a gente ainda não conhece o mapa galera Depois que você decorar o mapa do Grumble vai ficar muito mais fácil Mas atualmente, como eu não decorei ainda, tá difícil Tá complicado Abre aqui tudo, não tem nada, tá complicado Então vamos lá, mais uma vez tentando aqui, tá galera Eu já tô pegando as manhas, já tô aprendendo um pouco mais Pra tentar conseguir ensinar você a passar também Beleza? Então vamos lá, vamos vir aqui agora E vamos botar os núcleos aqui no gerador E ligar o gerador, boa Vamos lá, beleza Beleza, aperta o botão E vamos começar a nossa jornada Sala 101 galera Vamos lá, primeiramente aqui a gente já tem que vir aqui Tem alguma coisa aqui Tem, e tem no caso né Ó, ó, já peguei no caso Puxa aqui a alavanquinha E vamos lá Empurra o carrinho Empurra o carrinho Nossa mano, muito criativo isso aqui Ficou muito legal Vamos lá, abriu aqui Não tem nada, não tem nada aqui E boa, nada mano Não tem nada por aqui pra gente Nossa Sala 102 Aqui já começa já o nosso grande desafio Sala 103, acho que agora já começa a hora de levantar a camerazinha aqui ó Pra encontrar esse carinha aqui Que vai querer apertar a peça da gente ali ó Ele ali ó É muito fofinho o jeito que ele faz Mano, essa caixa aqui é muito fofa Peguem essa caixa galera Ilumina aqui ó Tem um engraçadinho, beleza Não tem nenhum Opa, beleza Boa Fazer speedrun galera Speedrun Vamos Ilumina pro alto Ah, você queria pegar uma peça né Olha ali também ó A gente tá conseguindo evoluir bastante aqui ó Bem speedrun mesmo 110 110 Ilumina aqui Tem coisa ali ó Tem bichinho ali Tem um figure lá embaixo Tem outro bichinho ali ó Olha aqui onde ele tava querendo me pegar uma peça É, filho Vamos lá, vamos lá Sala 111 112 Oh meu Deus do céu Cuidado que tá vindo o bicho Rush Tá vindo o rush Entrou Entrou porque tá vindo o rush Segura agora Ilumina aqui Beleza Saber essa coisa que eu faço Beleza Vou pegar mais do que aqui ó Boa Vou iluminar aqui Saber Oh, tô ficando tonto Tô ficando tonto Tô ficando tonto Vou iluminar assim aqui ó Que sal era essa? 114 Vamos dar 115 Vamos Ilumina o teto E daqui a pouco tem bichinho Ó, viu ó Falei que tinha bichinho 116 Os bichinhos vieram atrás de mim Beleza Ilumina Ilumina Olha quem tá ali em cima Vou acertar ele Toma 118 Vamos iluminar aqui ó Oh meu Deus Vou passar a luzinha aqui Porque tá perigoso Opa, piscou 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 Tá vindo o bicho Tá vindo o bicho 3, 2, 1 Entrou no armário Acho que eu entrei um pouco cedo Mas Tá bom Viu pra se proteger Viu pra se proteger Isso aí Let's go Vamos 120 Abaixou Vou abaixar aqui ó Sai daqui Frigori Sai daqui Vamos lá galera Deixa eu ver aqui rapidão Não dá pra ver o número da sala Beleza 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 Tem uma sala lá na frente Pera Figori Não vem Figori Virou aí? Vai virar aí? Vai continuar aí? Não Figori Beleza Beleza Passei Tá Temos uma porta aqui 121 Não tá fazendo barulho Então é aqui Abriu Boa Vou iluminar o teto aqui ó Porque pode ter bicho Ah mano Wires Ilumina o teto Pode ter bicho Não tem Boa Passamos Vai vir bicho aqui agora Barulho da sala 122 Olha 125 122 123 É aqui A gente tá indo muito rápido Como eu falei Ah mano Vai 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 124 Ilumina Mano caiu velho Tá vendo Andar assim no escuro É muito difícil velho Tá vindo o rush Eu não tava ouvindo Nossa Eu não tava ouvindo Tá vindo Eu que ouvi A gente precisa Pra escapar dele Moço Mano Nossa 126 Já ilumina 126 Olha os bichos vindo Ah Desceu Dá uma iluminada aqui Rápida É Não tem como galera Tem que iluminar Ai pronto Pronto Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Já entendi Já aprendi Já aprendi Já aprendi Tá bom Vamos lá 127 Olha só Vem Olha Viu lá Viu lá Viu pra ver um ali Bateria Boa Aqui não tem nada Aqui não tem Olha ali Olha lá Olha lá Ele quer pegar a gente Galera Se a gente vinha essa aqui Ele ia pegar a gente 129 Ai o Hout Véio Hout 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 Beleza Beleza Vamos 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 escapar do Hout Cuidado Lima Cuidado Lima Cuidado Volta E avançou Dá pra pegar o item Boa Pegamos Curar Ah Ele me tomou dano Véio Quase que eu tomo dano Vamos avançar Isso Sem Sem Um estresse Na calma Quanto mais a gente ficar na calma Mais fácil será Vamos Sem se estressar Boa Carregou aqui Opa Prêmio ali na parede Beleza Na calma Na calma Olha a gente vai voltar agora Voltou Não tem problema Já preparou pra subir Isso aí garoto Combate leite Sala 130 Galera Já ilumina aqui Vamos Desligada no teto 131 agora Dá uma olhadona aqui Beleza Dá uma olhada aqui Que tem ali Opa Pera Ele sempre tava tendo bichinho ali no teto Dessa vez não teve Beleza Aqui tem Aqui não tem armário Aqui tem a gaveta Desses dois armários Aqui não tem nada Boa Mano Olha a sequência de armário que tem aqui É porque esses vários do armário Eu chamo o figurino O figurino V V não né Ou V Então beleza Não teve nada Vamos dar uma olhada agora neles aqui Pra ver se tinha algum neles aqui Gerador Eu pelo menos não achei nenhum né Por aqui O gerador mesmo O gerador não O núcleo mesmo não tinha Mas tinha coisa dentro do coisa ali Do Ai 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 Cuidado Cuidado Lima Cuidado Lima Com cautela Com cautela Com cautela Com cautela Pra ele não pegar a gente Boa A gente pode tentar pegar aqui Tem dinheiro Tem Esse barulho é perigoso Esse barulho é perigoso Esse barulho é perigoso Ele tá achando que tem alguém ali Ele foi pra ali Beleza Olha tem uma sequência aqui Dá pra gente vir Pronto Ele vai correr ali Ele vai correr ali Ele vai correr ali Eu só abri Eu só abri Eu só abri Que medo Que medo Que medo Que medo Que medo Vamos abrir aqui Agora e aqui Não tem nada aqui Agora a gente tem que voltar ali E os núcleos estão aqui Boa Um aqui Outro aqui Tem por aqui Vamos pegar Aproveita e pegar tudo que a gente pode Por aqui Ele correu A gente avança pra cá galera Entra nesse buraquinho aqui Coloca os núcleos aqui Outro núcleo aqui Outro núcleo aqui E liga a alavanca Dá pra tempo da gente correr ali Abaixadinho mesmo Pra você chamar muita atenção A gente vai levantar aqui Apertar o Gate Power Que é o botão aqui do portão Boa Sala 132 132 Vamos lá Iluminamos Iluminamos 133 Mano Camino Rush Nossa Nossa Deu bom Agora Nossa Dificultou hein Dificultou hein Vai ter os bichinhos aqui Joga outro lá Joga outro lá Beleza A gente não vai conseguir aqui Ai eu comei Tanto que ele não comei Mas precisa ir aqui embaixo Beleza aqui Boa Vamos descer Vamos descer Sem medo Sem medo galera Descer no escuro Não fique com medo De descer no escuro Boa Achei o outro núcleo aqui Olha O site Se eu Iluminar ali Pra gente passar Sem pisar em nada Beleza Agora a gente coloca O núcleo Coloca o outro E liga Boa Passamos Vou procurar a escada Aqui Sobe ela Sem dificuldade Agora a gente vai subir A outra escada Pra poder vir pra cá Apertar o botão Que tá aqui Beleza Boa galera Uma sala 136 Mano 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 Aqui tem um portão Aqui beleza Lá vem o rush Lá vem o rush Tranquilo Passou Ai Um ice talk Pera Meu Deus Eu tô dando Não Um piscinho aqui Tem um piscinho bem do lado Meu Deus Quase que eu tomo muito dano Vou jogar O meu último Negocinho aqui Pra gente ver Não Quase que eu entro no armário Não era pra entrar no armário Tá Vamo lá 138 Agora Boa É Rapaz Tinha outro Iluminei 139 E agora Galera O último Uma sala aqui Pra gente conseguir enfrentar O nosso amigo Sik Abre 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 Boa Aqui tem cura Cura é bom Boa Agora é enfrentar O nosso querido Sik Enfrentando o Sik Ganhando dele Fica um pouco mais fácil A gente conseguir enfrentar O Grumble É Grumble Tô aqui Grumble não Sik Olha o Sik Só vem ele Só vem ele de novo Corre Ó galera Aqui a gente precisa pular Pulei Chega bem na pontinha Galera E aqui tem que seguir a luz Tá vendo que a luz veio pra cá É só seguir a luz Pula bem na pontinha Boa Pulei Quase assim que eu caio Quase assim que eu erro Pulei Reto Pulei Boa 143 Vamos lá Continua Direita aqui Beleza Pulou Boa E aí ele foi pra esquerda Vamos Pulou Beleza Superou Pulou Meu Deus E agora que eu não vi Boa Eu chutei Que era aqui E era aqui mesmo Que bom Direita É porque tem que ficar de olho nele lá na frente Ó Tem que pular aqui Mas tem que ficar de olho nele lá na frente É reto É reto É reto Boa Beleza Chegamos aqui ó 145 Agora é aquele que a gente não consegue pular A gente vai tentar pular Mas a gente não consegue E a gente cai E ele salva a gente O Gainline salva a gente ó Com um carrinho Boa Agora é preparar pra Abaixou Agachou Levantou Prepara aqui Que é a direita e esquerda Ó Se prepara Tem que ficar olhando Esquerda Boa Foi aqui Direita Boa Olhou Muita tensão Direita Quase que a gente erra O Gainline O Gainline Você tá jogando a gente Muito em cima Véi Tá virando Muito em cima Ó Beleza Aqui a esquerda Boa Ilumina aí o caminho Mano Ilumina o caminho Por favor Véi Mas não deixa Confuso Vamos Direita Boa Desceu Esquerda Boa Assim tá fácil Assim tá maneiro Continua assim Meu braço tá coçando Mas eu não vou coçar Vamos lá Direita Abaixou Levantou Preparou Não vou coçar o braço Segurar Meu braço tá coçando Mas não vou coçar Cocei Já era Cocei Tava concentrado galera Vira direita Mano Não pode nem piscar aqui Véi Que ele já Ó Ó Aqui abaixou Já levantou E virou pra esquerda Olha como tem que ser rápido Véi 149 Beleza Agora posso coçar o braço Agora posso coçar o braço Posso fazer tudo Beleza Agora A gente vai enfrentar O Grumble Olha o Grumble aí galera Ele vem aqui mano Ai Vira Se esse aqui é o Grumble O outro Psyl é o Grambinho Eu acho que é o Grambinho né Caiu Beleza Corre Let's go Perta 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 Já treinamos isso antes Ó Aqui tá mostrando O A 861 Fácil Simples e fácil 861 861 861 É muito difícil mano Vamos lá Pertur 944 É pra onde 944 É Pra lá É bem aqui Olha só ele aqui galera Ele tá bem aqui Tá Então a gente vai fazer o que A gente vai vir aqui Subir aqui Ou é mais pra lá É aqui na frente Tem que ir mais ali Por ali Isso se tornou um problema Pra mim Aqui é uma subida Acho que é por ali Que tem que ir então Ó Acho que é pra cá Só que a gente não pode Ser pego É aqui Ó É aqui na esquerda 944 Ah Não acredito Véi A gente precisava do tesouro agora É aqui ó Ai Mano Como que eu vou ali Véi Mano Essa risada dele Assusta muito Essa risada dele Assusta demais Mano Tá Eu tô indo aqui ó Tem uma entradinha Vem aqui ó Ai lá vem ele Ele vem aqui Meu Deus mano Ele vem aqui mano Calma Calma Ai mano Que psiu Véi Vou eliminar pra ver Agora ele foi pra lá Bate embora Isso Que eu vou entrar aqui ó Boa Entrei Entrei Aí aqui Opa Aqui A gente dá de frente ali ó 944 Menos 2 Então é 944 Boa Olha só Eles estão Véi Vão voltar agora Vão voltar A gente tem que voltar Vão ver Ai Nossa Eu precisava que ele passasse pra lá mesmo É pra onde ele foi Foi pra direita Mano Ele sumiu Ele simplesmente sumiu Desapareceu Opa Tá ali na frente Dá pra eu passar ali Dá pra eu passar aqui Passei Boa Passei Beleza Vamos lá galera Agora vamos fazer o C Né Vamos fazer o C Instruction 379 E é Pra cá também Véi Poxa Tá É pra cá também É bem por aqui Vou até entrar aqui Não Aqui é só pedra Vamos ver Mano é bem aqui Dá pra ver que é bem por aqui Ó é pra cá Opa é aqui Achei Boa 379 379 Mais uma vez explicando pra galera que não sabe aqui ó O número é 379 ali embaixo né Então eu tenho que clicar aqui ó Menos 2 Então é Vamos aqui ó 3 1 2 3 Aí 7 1 2 9 1 2 Tá vendo 379 Puxei Top Foi Ô meu Deus do céu Cuidado Calma Calma Vamos ter que voltar agora Pera Mas deixa eu tentar lembrar onde eu tô aqui mano Eu perdi o caminho Eu perdi o caminho Eu perdi o caminho Eu perdi o caminho E eu vou morrer Morri Morri Eu perdi o caminho Pelo menos é bom que ele vai levar a gente lá pro lobby O ruim é que a gente vai perder o nosso Os nossos itens Vamos ver se agora a gente vai conseguir Passar o D né Vai revive É bom que a gente volta lá pro começo Bom Agora a gente precisa fazer o D Vamos lá D Pra lá né É pra lá e em cima de novo Eu não sei aonde é isso Eu nunca consigo chegar lá É pra lá E é em cima Eu não sei chegar lá Eu sei que se eu vim pra cá Pra cá não Pra cá Dá pra eu subir bastante aqui Mas parece que é nessa altura Não parece que é mais Se eu vim pra cá não dá pra ir pra lá Então será que É aqui ó Vem pra cá Avança Vamos ver se tem alguma coisa legal pra gente Que não tem Vamos ver se é aqui Onde a gente já acha que é Que a gente já Já veio aqui antes Se for aqui tá fácil Se for aqui Não é Parece que é pra lá Onde eles estão Eles estão aqui Meu Deus Eu não sabia que ele entrava tanto assim Ele chegou aqui já pertinho de mim Vamos tentar ir pra cá Parece ser pra cá É aqui Eu já caí aqui uma vez Mano Ai ai Que susto Eu não tava preparado pra isso Ah Será que é aqui? Será que é aqui? Tomara que seja Eu acho que é galera Ô magá Ô magá Não é mano Onde eu penso que é Não é Eu nunca encontro Opa Corre 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 Ele vai vir aqui Ele vai vir aqui Eu vou vir pra cá Porque pode ser pra vir pra cá Abre aqui Não é aqui Mano É por aqui O sol tá muito alto Aqui Mano Mano O lugar é esse? Pera Achei? Será que até que enfim Eu achei Meio a meias três Meu Deus Não acredito Como eu cheguei aqui Eu não faço a menor ideia Mas Quatro É meia Um Dois Três Meia, meia, três É quatro Meia Não é Dois Três Dois 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 Foi, 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 foi Agora eu preciso voltar lá Como? Eu não faço a menor ideia Preciso ter a tesoura Pra vir aqui Mano Como eu cheguei aqui Eu não faço a menor ideia Mas eu cheguei em outro lugar Interessante isso Eu não sei qual caminho Eu percorri Pra chegar aqui Mas eu cheguei Isso é uma vitória É uma conquista O negócio agora é saber Como que eu volto pra casa Vamos tentar vir pra cá, né? Eu vou acabar morrendo Que eu sei É O que está vindo Pera, não veio Vamos ver se eu estou me familiarizando aqui Com o espaço Pera Opa Eu lembro disso aqui Eu lembro disso aqui Não, não é aqui É aqui Eu lembro daqui Olha ali A passagem está ali Não sei se dá pra pular aqui Mas eu acho que não precisa Chegamos Conseguimos Conseguimos Aperta aqui Pra ligar A ponte Eu tomei dano Corre, corre Eu tomei dano Por que que eu tomei dano? Corre Só corre Ele está vindo, mano Vai, 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 vai 151 Ele vem pra cá Ou eu posso pular? Sai do sul Mano Derrotei, mano Eu derrotei, velho Eu derrotei, velho Eu não acredito, mano Eu não acredito, velho Depois de tanto tempo, velho Eu vou chorar Mano Isso aqui foi difícil, velho Mas beleza Conseguimos passar aqui Vamos tentar farmar um pouquinho aqui, né Porque Que pariu é esse, velho Já estou com medo já, velho Ó, temos aqui Será que é o El Globino? Ó, vamos lá É o El Globino E o nosso amigo Bob E aí, Bob Ele fala alguma coisa ainda? Nada Eu acho que ele fala nada Uou E tá aqui Eu posso comprar as coisas Mas eu não tenho dinheiro Esse é 300 Esse aqui é bateria 200 Mano, eu não consigo comprar nada A não ser O negócio aqui de cura Eu acho que eu vou comprar Porque Boa, Jeff Tá precisando de gorjeta Eu poderia até te mandar, mano Mas eu não tenho dinheiro nenhum Deixa eu ver se eu consigo Algum dinheirinho aqui O que que é pra cá? Tem coisa pra cá? Ih, tem coisa pra cá, hein, galera Ó Tem coisa pra cá Mano, alguma coisa me diz ali que Se aquilo ali cair na água Dá choque em todo mundo, tá? É isso que eu tenho a dizer É, não teve dinheiro nenhum Espera, teve aqui Vai ter gorjeta Teve gorjeta aí, mano Mano Deixa eu ver se tem mais Não tem, mano É, foi só isso 153 agora Mano, o jogo mudou O jogo tá diferente agora Novos desafios E eu não sei mais O que eu vou esperar daqui pra frente 154 O olho Beleza, já não tem o medo mesmo 155 Mano, volta, volta, volta Volta ali, uma volta Tá vindo o rush E a gente não tem Armário naquela outra sala lá Passa logo, rush Boa, sai Beleza Mano, tá sem iluminação nenhuma Se tiver o grumbinho aqui Eu tô mudando Opa, pera Dinheiro e iluminação Boa Beleza Joguei pro alto aqui Pra ver se achava alguma coisa Mas não teve nenhum grumbinho A gente perdeu todos os nossos itens, né Os itens bons Que a gente tinha Que é coisa, armário Aqui temos o Aya Que fica teleportando De um canto pra outro Aqui, olha Nossa, velho Se o grumbinho me atacar Eu vou ficar muito triste 157 Olha só o grumbinho Olha só você aí, rapaz Toma Toma Vamos lá Mano, tem grumbinho aqui também, velho Ó, mano Eles rindo, velho Eles tão doidinhos pra me dar um golpe 150 Não, cadê Cadê o armário? Cadê o armário? Cadê o armário? Cadê o armário? Não tem armário Não tem armário Morre, Lima Morre, Lima Não tem armário Obrigado, Rush Obrigado, Rush estamos chegando até o final do jogo. Então, galera, deixa o likezão aí, se inscreva no canal, porque essa maratona de jogos, de vídeos aí de Doors, Floor 2, The Mines vai continuar, beleza? Muito obrigado pela sua agência, valeu e fui!